Aviso prévio é a comunicação antecipada da rescisão do contrato de trabalho pelo empregador ou empregado. O aviso é obrigatório e dá um prazo para que o empregador possa preencher a vaga, ou então para que o funcionário procure uma nova colocação no mercado. A partir do momento que você tem um prazo, ou seja, a partir desse aviso prévio, você tem um tempo suficiente para se reestabelecer, ou seja, procurar um ambiente de trabalho novo, administrar suas finanças, por assim dizer, e readministrar na medida do que é possível a sua vida naqueles supostos 30 dias. Não se faz pagamento do aviso prévio. Paga-se somente o período trabalhado como um mês normal. Só pode ser considerado uma parcela trabalhista se for pago de forma indenizatória. Se um empregado pede demissão, certo, sem justo motivo, que diz a lei, ele é obrigado a cumprir os 30 dias de aviso, os 30 dias de trabalho. Se ele não cumprir, ele tem que pagar aquele equivalente ao empregador. Da mesma forma, se o empregador dispensa, ele tem que, ou ele dispensa o cumprimento do aviso e paga os 30 dias, ou exige que o trabalhador cumpra trabalhando aquele período dos 30 dias. O aviso prévio indenizado também deve ser inserido no cálculo de férias integrais ou proporcionais e décimo terceiro salário, além de ser considerado para efeito de depósito do FGTS. No aviso trabalhado, o empregado tem reduzido a jornada de trabalho. Ela pode ser de duas maneiras. Ou para o empregado, ela pode ser reduzida em duas horas diárias, dentro desse período de 30 dias, ou, a depender, ser diminuído sete dias dos 30, entendeu? Uma semana. Uma nova lei, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, em outubro, estabelece novas regras para o aviso prévio, que agora é proporcional ao período trabalhado. A duração pode variar de 30 a 90 dias. Pelas novas regras, o trabalhador com até um ano de emprego mantém os 30 dias. Mas, para cada ano adicional de serviço, o aviso prévio aumenta em três dias, até o limite de 90. Para este economista, a expectativa é que as empresas demitam menos e aumentem os critérios na hora de contratar. É provável, sim, que as empresas tenham mais cuidado, talvez até na seleção de pessoal, mas, de qualquer maneira, é desejável também que a alta rotatividade da mão de obra vá diminuindo no Brasil. Eu acho que é um benefício para a população, de modo geral, para os consumidores, para os usuários de serviços que terão empregados mais experientes, mais treinados, mais afeitos àquelas tarefas das quais, ou em função das quais se espera, que o produto e o serviço sejam de melhor qualidade.